Vamos começar falando agora sobre a Eurocopa. Afinal de contas, neste domingo, temos a grande final da competição mais importante de seleções da Europa. Inglaterra e Espanha. Espanha e Inglaterra. No domingo, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília, as duas seleções vão medir forças para a gente conhecer o campeão da UEFA Euro 2024. Inglaterra que foi finalista também na edição passada, mas acabou derrotada pela Itália nos pênaltis. A Espanha vem com futebol que, na minha opinião, é o melhor praticado até agora. E você, concorda comigo? Deixe aí nos comentários. Mas o fato é que, para você saber onde assistir, eu já vou falar agora. Esse jogo vai ser transmitido ao vivo em três plataformas diferentes. Na TV Globo, em TV aberta, com transmissão, inclusive, Gustavo Villani narrando. Tem no Sport TV, esse jogo também vai ser transmitido na televisão por assinatura. E a Kazé TV vai transmitir também de graça na internet. A Kazé TV, você tem algumas formas diferentes de acompanhar essa partida. A Kazé TV está de graça no YouTube, na Twitch, no Mercado Play, que agora é uma plataforma do mercado livre, no Amazon Prime Video, para quem é assinante sem custo adicional, e está também na Samsung TV Plus, que é uma plataforma de streaming que quem tem as TVs conectadas, né, as Smart TVs da Samsung, consegue assistir também pelo canal 2000. Portanto, neste domingo, quatro da tarde, pelo horário de Brasília, com TV Globo, Sport TV e Kazé TV, tem Espanha e Inglaterra. A Espanha eliminou a França em um jogaço de bola nas semifinais. A Inglaterra passou pela Holanda, com gol no último minuto, praticamente, do tempo normal. A gente teve várias disputas de pênaltis nas competições continentais na fase quarta de final. Não é o caso agora na semifinal, né? Passaram todos aí nos seus respectivos tempos normais, e isso foi bem bacana de a gente acompanhar. Vai ser um jogão de bola, deixa os seus palpites aí no comentário, se você estiver vendo o corte também. E, é claro, mesmo que eu esteja hoje aqui sozinho no programa, não estou com o Marinho Saldanha como sempre, não vou me abster de dar o meu palpite também. Para mim, a Espanha será campeã da Eurocopa e acho que vence no tempo normal. Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Cenas dos próximos capítulos. Portanto, não perca nesse domingo às quatro da tarde.